Música E pouco me importa Se a roupa vem de Paris Fundamental é demonstrar Que você está feliz A mim Ah, as adoráveis irmãs Boilens Vem senador, vem professor Eu vou repetir, você não está bem Quando se esquece de sorrir Música 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 Vai Pai 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 Que pouco me importa Se a roupa tem de Paris Fundamental é ter a mostrar Que você está feliz Amigo Vem senador, vem professor Eu vou permitir, você não sabe Não sabe, você nunca está bem Você não está bem Se não sorri Vem, vem Sorria, sai ali! Amigo 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 Amigo